Boa tarde a todos, tudo bem? Tô só aguardando aqui o doutor Rafael entrar aqui pra poder colocá-lo na live junto conosco, tá? Olha, Kátia tá por aí. Muito bom, Kátia. Marcos. Sejam todos muito bem-vindos, viu, pessoal? Deixa eu só aguardar o Rafael entrar aqui pra gente poder começar, tá? Cadê o Rafael? Tiago, tá na área. Alexandre Duarte também. Muito bom. Cadê o Rafael? Ah, tá aqui. Entrou o Rafael. Oi, Rafael. Me manda uma solicitação pra entrar ao vivo. Tá? Doutor Ivan. Cadê o Rafael? Vamos lá, Rafael. Me manda uma solicitação aí pra entrar ao vivo comigo. Até inverteu aqui. Desinverteu. Desinverteu. Deixa ele me mandar aqui. Espera. Vamos ver se eu consigo desbloquear aqui. Cadê o Rafael? Ah, visualizar aqui. Visualizar. Doutor Rafa Basta. Estamos aqui, Rafael. Deixa ele. Sei, tá aí. E aí? Tudo jóia? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a todos aí. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live hoje, tá? Primeiramente, pra quem não me conhece ainda, eu vou me apresentar. Eu sou o doutor Francinaldo. Sou neurocirurgião, educador financeiro. E criador da estratégia Enriquecer Faz Bem à Saúde, né? A estratégia que já ajudou aí mais de 3 mil profissionais em todo o Brasil a mudarem sua situação financeira. Também sou o CEO da Saúde Mais Ação, Educação Financeira. E essa live, pessoal, por que a gente criou essa live aqui? Eu já vou passar a palavra pro doutor Rafael. Adem. Obrigado, Adem, por prestigiar a gente. Qual é o objetivo dessa live, né? Um dos pontos da estratégia Enriquecer Faz Bem à Saúde é a gente trabalhar com o mercado de opções. E dentro do mercado de opções tem a questão de fazer a rolagem, que é quando você neutraliza uma venda que você fez e fica apto a fazer uma outra venda pro mês seguinte ou pro mesmo mês, dependendo do período que você tá trabalhando. E sempre tem algumas dúvidas, né? E como quinta-feira é o nosso dia, digamos assim, definido pra gente poder olhar o mercado, mercado, então a gente, ao invés de tá mandando informes lá pro grupo e tal, o pessoal tirando dúvida, a gente resolveu criar esse espaço aqui pra vocês, de uma hora, claro, né? A gente tem um tempo pra isso, pra que a gente possa tirar dúvidas aqui, quem tiver ainda começando, pra quem já tá fazendo, que ainda tem dúvida, quem quiser aprimorar. Então a gente vai discutir aqui toda quinta-feira nesse horário, né? Já queria que vocês marcassem aí na agenda de vocês, sobre mercado de opções, rolagem principalmente, quem quiser sugerir outros temas que acham que seja interessante também, a gente pode tá vendo, pode colocar aqui pra nós, aqui nos comentários. E a ideia é que vocês participem aqui ao vivo com a gente, então quem tiver vendido em opções hoje, tiver com dúvida se rola ou não, coloque aqui pra nós. Olha, Frank, Rafael, tô vendido aqui no Strike, vale F alguma coisa aí? Queria saber o que é que vocês fariam, né? A gente aqui não dá dica, a gente não dá nenhum tipo de dica, nada assim, mas a gente pode orientar vocês nessa caminhada, tá bom? Então esse é o objetivo desse evento, tornar essa questão da rolagem mais confortável e de uma interação maior com todos vocês. E aí eu quero apresentar aqui o meu amigo Rafael, que também é médico, e não só ele aprendeu, né? Aprendeu a fazer a estratégia toda como ele elevou pra um nível maior, que a gente vai falar um pouquinho aqui depois, que são estratégias mais avançadas, tá bom? Então, Rafael, apresente-se e vamos lá, pessoal. Tô aguardando as perguntas de vocês, a gente vai falar, mas a gente quer ouvir de vocês. Já tem uma pergunta aqui do Malone, eu já vou vendo aqui a resposta pra ele, enquanto você fala, viu, Rafael? Beleza, Frank, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Massa. Então, pessoal, é isso aí. Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael, sou aqui de Aracaju, sou médico intensivista e há mais ou menos uns 5, 6 anos a gente tá mexendo com opções e até esse período, cara, eu não sabia absolutamente nada do mercado financeiro, a ponta de entrada pra tudo isso foi justamente o curso Enriquecer Fazer a Saúde. Em que a gente monta, o Frank monta uma estratégia muito bem embasada em renda fixa e outras coisas, mas que no final, ali na parte final da tarde, a gente tem uma cereja do bolo, assim, que realmente é o fantástico mundo das opções, como eu costumo brincar aqui. E a gente se empolgou realmente às opções. É uma situação em que não existe limite, realmente. Eu nunca vi uma combinação entre uma call e uma put, que são as duas ferramentas básicas pra operar no mercado de opções, gerarem tantas possibilidades de estruturas e de ganhos alavancados ou não. Enfim, é realmente fascinante. E a ideia da gente nesse espaço, quando o Frank me propôs, é justamente a gente fazer esse almoço aí com as opções, né, Frank? Discutindo, discutindo as quintas-feiras, é basicamente esse tema inicialmente das rolagens. Pela estratégia do Enriquecer, a gente faz essas rolagens, ou pelo menos a avaliação de possíveis rolagens nas quintas-feiras. E a ideia é que a gente bata papo com vocês aqui de uma forma bem informal, discutindo mais elementos pra tentar, principalmente nesse mercado de muita volatilidade, estratégias que possam contribuir, aprimorar as obras de vocês, tá? Esse é o nosso objetivo nesse papo aqui. E aí, se vocês fiquem à vontade pra perguntar alguma coisa aí, a gente vai aí trocando ideia. Tô vendo aí que tem muito aluno aqui do Turvini, que já fez aqui em Aracaju, tem muito aluno nosso aí também. Olha aqui, pessoal, ó, já em primeira mão aqui pra vocês, ó, camisa oficial da Manada Rica, viu? Excelente, cara. Olha aí. É, já estamos vestindo a caráter aqui, viu, pessoal? É, que eu tô vendo aí, Frank, que tem muito aluno nosso aí, tanto da mentoria da gente de opções aqui, como também dos alunos do curso da gente. É, estamos entre amigos aí. Fiquem à vontade. Legal, muito bom. Olha só. Então, vamos aqui, antes, nós temos aí uns minutinhos aí, já tem bastantes perguntas aqui. Podem mandar, tá, pessoal? A gente vai procurar responder todas, né? Se não der pra responder todas, depois a gente responde aqui no Direct aqui. do Instagram. É, tanto do meu, quanto do Rafael. Então, é o seguinte, é... Vamos pensar o seguinte. Por que que a gente, é... Evita, né? O exercício das opções, né? Como tem pessoas aqui que talvez ainda não estejam, é... Alinhadas, né? Com a estratégia. Então, é... Por que que a gente, então, é... Evita o exercício, né? Primeira coisa. É... O exercício das opções, primeiro que não é um erro de estratégia, né? Muita gente fica preocupado. Pô, foi exercido, eu fiz alguma coisa errada, não sei o quê. Não, pessoal. O exercício, ele é o caminho normal que as opções tomam, né? No dia do vencimento. Mas até lá, é... A gente pode evitar o exercício, né? E por que que a gente evita? Por algumas razões. Primeiro, por causa do pagamento do imposto de renda. Se você for exercido numa call, por exemplo, você venderia as suas ações por um preço mais caro do que você comprou, e isso implicaria no pagamento do imposto de renda, se a venda for acima de... Se a venda for acima de 20 mil no mês. Segundo, não ter problema com o recebimento de dividendo, uma vez que você, por exemplo, sendo exercido em call, você vendeu suas ações, então você fica com um gap ali de alguns dias, claro, até você comprar de volta. E o terceiro ponto é a corretagem diferenciada, né? Que você paga para a corretora, que é a tabela corretagem variável, que é a tabela Bovespa, que é um percentual em cima do valor que você negociou. Então, eu vou dar um exemplo aqui, bem prático para vocês. Se você foi exercido, seja em call e seja put, e você... A corretagem que você vai pagar, por exemplo, se o valor da operação foi R$100 mil, né? Você vai pagar 0,5% em cima desse valor. Ou seja, dá R$500 mil de corretagem. Tá? Totalmente diferente do que a gente paga usualmente aí R$10,00, R$18,90, R$20,00, que seja, né? Mesmo você negociando com a mesa, fica um valor um pouco mais elevado, né? Então, isso aí acaba, muitas vezes, incomodando algumas pessoas no exercício. Então, como que a gente faz, então, para não ser exercido? A gente rola a venda, né? E aí, eu vou resumir para vocês os critérios aqui de rolagem para a gente entrar nas dúvidas. Primeiro, vocês vão seguir uma sistematização. Essa sistematização está lá no canal no YouTube, né? No canal Saúde Mais Ação, lá do YouTube, que chama Sistematização da Rolagem na Venda Coberta de Opções. Quem quiser, depois pode entrar lá. É saúde, com acento, tudo, mais ação com cedilha e acento tio, separado. Um canal no YouTube. Como é que a gente faz? A gente faz três perguntas. Primeira pergunta. É a quinta-feira que antecede o vencimento? Então, se a resposta para ela for não, por esse critério, que é o critério tempo, você não rola. Aí, você vai para a próxima pergunta. O preço do ativo ultrapassou o strike da opção que eu vendi? Aí, se a resposta for não, você não rola por esse critério. Você passa para a próxima pergunta. O retorno do prêmio que eu estou tendo hoje está menor do que eu teria com a renda fixa? Ou seja, aquela opção virou pó, né? Se a resposta for não, você também não rola e deixa para a semana seguinte. Se a resposta for sim para uma dessas perguntas, então, é aconselhável você fazer a rolagem. E aí, vem a questão. Eu vou rolar a Lafranc. Vou rolar a Lafranc modificada. Isso é uma questão individual de cada um que a gente pode estar discutindo aqui. Mas só para sistematizar na cabeça de vocês o nosso fluxograma de perguntas. Para não ficar aquela coisa. Ah, eu estou com dúvida se eu rolo ou se eu não rolo. Essa dúvida, se você deu não para as três perguntas, você não rola. Se uma delas deu sim, você rola. É basicamente isso. E aí, a gente abrange os três critérios de rolagem, que é o tempo, que é a terceira em crescimento, o strike sendo ultrapassado e a opção virar pó. Não vale mais a pena você ficar com ela, ok? Então, esse é para resumir para vocês, para não ter mais essa dúvida se deve ou não rolar. Aí, se você vai rolar custo zero, se você vai rolar ganhando e etc, isso aí é uma outra questão. Mas essas perguntas te ajudam a definir se você tem ou não o que rolar. Ok? E aí, Rafael? Então, se você quiser fazer algum comentário, colocar alguma coisa que você tenha feito também, é muito bom. Perfeito, pessoal. Minha observação em relação ao que o Frank falou é o seguinte. Não existe estratégia provavelmente errada. E o errado é não seguir estratégia nenhuma, certo? Então, a gente sempre fala que, cara, independentemente de qual estratégia você segue, escolha algo que lhe dê conforto e siga essa estratégia, porque você acaba tirando dessa forma o emocional do jogo e você vira puramente cartesiano. Você traça uma estratégia e você fez aquilo baseado em um plano que você tinha anteriormente. Então, não adianta você tentar o tempo inteiro migrar a forma de você operar. A forma que o Frank ensinou a enriquecer, a venda coberta, ela foi bem pensada em relação aos strikes, ao percentual de lastro, à forma de rolagem. Existem outras formas de fazer isso? Existem, com certeza. A gente aqui, Anacaju, eu, o Bruno e o Laurence, a gente formou uma estratégia que a gente chama de Turbine. A estratégia do Turbine, que a gente vai falar também para vocês mais para frente. A gente consegue adaptar um pouco essa estratégia do Frank e tentando dar um upgrade nessas questões todas. Mas, assim, existe uma forma de operar. Existe uma estrutura que a gente monta previamente e a gente segue um plano. Lembrando que a gente aqui, em grande maioria, a gente está com 74, 75 pessoas participando. A grande maioria daqui é formada por pessoas que não são do mercado financeiro. Então, a gente não tem nem tempo, nem disposição, nem cabeça para fazer análises muito minuciosas muitas vezes dessas operações. Então, o que a gente procura são algoritmos que facilitem a entrada de vocês no mercado das opções e que, se vocês seguirem, como a maioria dos algoritmos, na grande parte das vezes, isso vai dar certo. Então, essa é a ideia de que, cada vez que eu monto uma estratégia, eu sei que um dia tal eu vou fazer isso, se acontecer isso, eu faço isso. Porque aí tira de vocês aquele sofrimento. Ah, eu tenho certeza que o mercado vai subir. E aí o cara se arma para isso, o mercado normalmente escuta, né, Frank? E faz o contrário. E faz o contrário, exatamente. Então, assim, escolha uma estratégia. Nós, eu e o Frank aqui, a gente tem uma estratégia similar, é um contínuo a nossa estratégia. E a gente opera desse jeito, a gente não fica ansioso por conta de oscilações do mercado. Já vi várias perguntas aí em relação a qual o ITM e put que virou pó. A gente vai comentar isso aí mais para frente. Mas o recado inicial seria esse. Siga uma estratégia, escolha, qualquer que seja. Tem gente que opera só comprando opções, tem gente que opera vendendo opções, tem gente que opera com travas, enfim, com papel, sem papel. Só não faça uma alavancagem suja, né? Acho que aquela história de tentar tirar dinheiro rápido do mercado, todas as vezes que você tenta fazer isso na sua vida, nada que vem fácil é legal e normalmente ocorrem perdas muito malas do que o canto. Olha, Rafael, o Marcos aqui já está sugerindo um tema, que são as travas. Acho que a gente pode já pensar aí para frente, já falar um pouco de travas aqui. Mas vamos lá hoje. Tem uma pergunta do Malone aqui. O Malone que é lá de Aracaju, né? O Malone também. É, o Malone é nosso mentorando aí, cara. Figuraça, gente boa. Ó, ele quer saber, assim, qual seria a call, eu entendi aqui a pergunta, call para vender hoje de via varejo. Se você fosse vender hoje, eu entendi que é isso, né, Malone? A sua venda para hoje, Rafael. Então, a via varejo hoje está R$12,52. Está com uma alta de 2,80% por aí. Se fosse vender hoje, qual a gente venderia hoje de via varejo aqui, respondendo a pergunta do Malone? Então, Malone, vou fazer uma pequena introdução para responder a sua pergunta e talvez abranja outras perguntas aí também. Veja bem. O preço das opções está atrelado a uma série de coisas, desde a taxa de juros até a volatilidade, certo? E como a gente tem algumas ações aí, por exemplo, a via varejo, que tem uma volatilidade absurda, principalmente para cima, né? Ela só vai subir. Então, é uma volatilidade muito grande, né? Então, essa volatilidade importante, entendam volatilidade como uma tentativa matemática de expressar a possibilidade daquele evento acontecer ou não. Então, só para a gente ter uma ideia, digamos que a ação hoje está em R$12,00 aí e às vezes a gente colocando um lastro até grande, como a volatilidade está muito grande, ela tem muito risco de bater lá no seu strike e voltar, ou cair também e voltar. A volatilidade é justamente uma tentativa de prever essa movimentação brusca do mercado. Volatilidade mais alta, portanto, riscos mais altos do seu strike ser atingido pelo valor do papel. Se o risco é mais alto, consequentemente, os prêmios também são mais gordos, entendeu? Então, uma ação aí que custa R$12,00 está pagando. Isso, exatamente. Então, assim, o que a gente tenta buscar é prêmios que batam na venda coberta pelo menos entre 2% e 3% ao mês. E por que essa meta? Aí o Frank já ensinou para a gente lá no curso. Porque quando a gente tem 2% ao mês, a gente dobra de patrimônio a cada 3 anos. Então, isso é uma meta que a gente coloca como um target, um alvo para a gente atingir nas rolagens mensais. Então, uma ideia, talvez, seja você se guiar, talvez, por um lastro maior e você vai perceber que com lastros maiores, ou seja, com proteções maiores, a gente consegue esses prêmios de 2%. Quando o mercado está menos volátil, eu tenho que encurtar os strikes da corrida put, aproximando esses strikes do papel, para poder tirar esse valor do mercado. Então, talvez seja um... A primeira pergunta que o Malone quer saber, vendemos para junho ou para junho? Ah, vendo para a próxima sempre. Para junho. Ah, junho. Junho, peraí, junho a gente está faltando menos de... Não, mas 2 semanas e meia, mais ou menos. Então, veja, pela estratégia do enriquecer, mais que 15 dias ou menos que 15 dias, essa é uma alternativa. Pela estratégia do enriquecer, como é que você faria, Frank? Venderia para junho. Só que aí eu faria o seguinte, Malone, isso que o Rafael colocou da volatilidade é sempre uma relação meio que individual. Por exemplo, você pode vender com lastro de 2,5% a 3%, você diz, pô, mas aí a volatilidade é alta, eu corro o risco de ter que rolar. Porém, você vai ganhar um prêmio maior. Sempre isso, né? Você vai ganhar aí um prêmio que eu estou calculando aqui, olhando agora, olha, com uma ação a 12,53, você venderia aí a 13 reais, mais ou menos, né? Você receberia aí 74 centavos, ou seja, mais de 5%, né? É bastante coisa de prêmio. Lembrando, né, Frank? Lembrando que são 5 e tantos por cento em menos de 12 pregões, não é isso? Exatamente, é, exatamente, em 2 semanas e meia, né? É a recompensa pelo risco mais alto, sem dúvida nenhuma, uma coisa acaba recompensando a outra. Agora, então, essa seria a La Franque, né? Você pode vender assim. Agora, se você quiser vender ganhando prêmio, então você pega, olha, 2 semanas e meia, dá o quê? Você buscando 3% ao mês, você pegaria 2% aí em 2 semanas e meia. Então, você buscaria um prêmio que te dê 25 a 30 centavos. Isso, eu queria perguntar, qual é o strike do 25? Como do 25? O strike que tá pagando 25 centavos, isso. O strike é 14,75 reais, seria VVAR F147. Tá, isso aí dá quantos por cento? Dá 27 centavos, 27 centavos dá 2%. Pronto. Dá 2% de ganho. Quantos por cento de lastro? Em termos de lastro, eu teria que fazer uma continha aqui, eu vou fazer rapidamente. aqui, só pra gente passar pra próxima, tá? Enquanto você faz a conta aí, eu vou comentando essa operação. Veja, a gente, provavelmente, a gente, essa, sendo bem objetivo, tá, Malone? Respondendo a sua pergunta, se eu venderia pra junho ou pra julho. Isso depende do preço que o mercado tá me pagando. Se eu conseguisse pegar pelo menos 2 a 2,5% do valor da ação como prêmio na colco, com lastro razoável ainda, pra esses 12 pregões, eu pegaria pra junho, tá? Agora, digamos que, por exemplo, eu ganharia menos de 1% pra vender num strike muito próximo. Eu não faria pra junho, eu jogaria pra julho. Provavelmente vai dar um... É 17% de lastro. Pô, não tenho dúvida que eu faria pra junho. Não tenho dúvida. Mas pode fazer isso, tá, Malone? Você pode vender a VVARF no 47, vai pegar aí 2% de ganho em metade do mês, em duas semanas e meia, e tá com lastro de 17%. Perfeito, perfeito. Beleza. Perfeito aí. Excelente, essa aí. Excelente aí. Essa aí eu não teria dúvida, Franck. Eu faria pra junho mesmo, um lastro excepcional, e ganhando um prêmio de 2%, faltando uma merrega de pregões aí. É óbvio que pode bater lá em cima, pode, pode bater, mas... A chance aí... E tem duas semanas pra isso, né? Duas semanas é pouco tempo em termos de mercado. Só um detalhe. Quem opera vendendo as opções, principalmente vendendo o call OTM, como a gente acabou de colocar aqui, a gente ganha em três cenários. A gente ganha na queda, a gente ganha na congestão, e a gente ganha na subida que não atinge o strike. A gente ganha em três cenários. Quem compra a call, nesse caso, tá apostando por uma subida muito importante, de mais de 17% pra poder lucrar. Então, ele lucra em apenas um cenário. A gente ganha o tempo a favor da gente. Cada dia que essa opção que passa, e essa opção não é atingida pelo valor do papel, o VE vai sendo comido. O VE, eu gosto de ensinar, que é o valor de expectativa. Então, cada dia é um dia a menos pra que aquele evento, pra que aquela expectativa que é o papel sair de 12 e atingir 14 aconteça, cada dia a menos, é um tempo a menos, é uma possibilidade a menos estatística desse papel atingir o valor do strike, e, portanto, o prêmio vai diminuindo e fica a nosso favor. Legal. Tem uma pergunta aqui do Sérgio Luiz, né? O Sérgio Luiz, ele quer saber como que a gente está fazendo na prática pra poder rolar quando o retorno fica menor que a Selic, já que a Selic tem tido queda, né? Tá bem baixa, tá? Então, eu vou responder aqui, Rafael. Você pode responder também pro Sérgio. Mas assim, Sérgio, eu continuo fazendo como estava fazendo. Só que agora a chance de rolar por esse critério ficou menor. Apenas isso. Mas ela continua sendo um balizador pra nós, pra gente saber, assim, um parâmetro objetivo de saber se a opção vira pó ou não. Só que agora ela vai demorar mais tempo por esse critério pra gente rolar ou não. Se a gente vai ficar mais tempo com uma opção que vale poucos centavos, mas que não atingiu esse critério. A Lafranca a gente tem feito assim, tá? Não mudou, na verdade, né? O que mudou é que o número de centavos diminuiu, apenas isso. Perfeito. Aqui pela estratégia do Turbine, Franca, a gente faz o seguinte. A gente parametrizou que pra esses papéis maiores, papéis acima de 15 reais do preço do papel, quando a opção atinge 5 centavos, a gente sai da operação. A gente parametrizou assim. Porque a gente entendeu que quando a gente chega num ponto onde a opção tá com 5 centavos, praticamente virou pó, qual é a grande questão? Eu tô muito exposto a uma operação em que eu não tenho mais ganho, né? Sair de 5 centavos pra 1 centavo ou pra 2 centavos, eu vou ganhar muito pouco e eu tô lá com o contrato em aberto e caso o mercado, por algum motivo, venha contra mim, eu já poderia ter saído dessa operação há mais tempo com um ganho muito grande. Então a gente parametrizou aqui 5 centavos. Bateu 5 centavos, a gente recomprou a opção. Legal. Ó, é muito importante, pessoal, vocês perceberem que sendo a taxa Selic sendo um parâmetro de 5 centavos, você tem um parâmetro, eu acho que isso é o mais importante. Isso. Você pode dizer, ah, não, Frank, eu não quero 5, eu quero 10. Tudo bem, é uma escolha sua. Você vai rolar mais vezes, mas vai pegar prêmios, não vai ficar tanto tempo com um prêmio pequeno. Então o importante é você ter o parâmetro, seja ele seu, seja ele um dos que a gente usa, né? Isso é o mais importante. Pessoal, o mais importante da rolagem, eu vou falar para vocês, é você ter parâmetros objetivos para você seguir, sejam eles quais forem, como a gente colocou aqui. Não é ficar no achismo, ah, hoje eu acho isso, hoje eu acho aquilo, amanhã eu acho outra coisa, amanhã eu acordo mal-humorado, eu já vou achar outra coisa. Então a gente ter parâmetros objetivos. O Tiago colocou aqui a PETR S152, mas ele não tem nenhuma pergunta aqui relacionada a isso. Frank, deixa eu só colocar uma coisa aqui. Ainda em relação a essa questão que a gente estava abordando, 5 centavos ou percentual da Selic, o que quer que seja, pessoal, os contratos em aberto devem ser fechados antes do final do exercício, tá certo? Então não tentem, é isso aí, meu parceiro Lauro, esse aqui de Aracaju, sempre fala, não tentem tirar a última moeda do mercado. Vejam, os contratos em aberto até a quinta-feira ou sexta-feira, antes do exercício, tem que ser encerrado esse contrato. Ah, cara, mas, sei lá, o papel está em 12 e a col está lá no 18, isso é impossível de bater, eu não vou nem recomprar isso. Recomprem, pessoal, recomprem o pozinho, não deixem nada aberto, o contrato tem que ser fechado o tempo inteiro, perfeito? Então sempre, o mercado pode fazer qualquer coisa, então a gente tem que ser objetivo. Tá, a doutora Priscila aqui, Priscila, quando vendo opções e durante os dias esse valor vai ficando mais negativo, o que faz? Priscila, o que que acontece? O mercado convencionou sinalizar uma compra com sinal positivo, ou seja, quando você compra algo o valor fica positivo, e quando você vende algo o valor fica negativo. Ele simplesmente significa que você está vendida naquilo, tá? Não quer dizer que você esteja devendo algo, que tenha que pagar algo para alguém. Simplesmente você está posicionada numa posição vendida, tá? Claro que durante os dias o valor do que você vendeu, quando você vendeu era um valor, que foi o prêmio da opção. Mas durante os dias isso vai mudando. Pode ser que esse prêmio vá ficando menor, pode ser que ele vá ficando maior. Por exemplo, se a opção vai ficando ITM, a tendência do prêmio é ir subindo, e o seu valor pode ir ficando mais negativo. Imagino que seja esse o cenário. Então, o que que você faz com relação ao que está negativo ou não? Você não faz nada. Você precisa olhar se já preencheu critérios para a sua rolagem da venda de opções, tá? Que seguiu os critérios que a gente colocou aqui, tá bom? Não se incomode com o valor negativo. Isso é apenas uma convenção do mercado, tá? Assim como não se incomode também com o valor positivo. Porque isso é apenas uma convenção. O que você precisa é analisar os critérios. Se é a quinta-feira que antecede o vencimento, se o preço da ação ultrapassou o preço de exercício, ou se a opção está virando pó, seja ela dando retorno menor que a Selic, ou um valor, por exemplo, que o Rafael usa, cinco centavos, tá? É isso que você tem que olhar. O negativo significa apenas que você está vendido. Ou seja, você não tem que fazer nada. Você simplesmente segue os critérios de rolagem, tá? O Joe colocou uma situação aqui. Você quer ler aí, Rafael? Para ver o que é que faz? Só um detalhe aqui. A Nádia, eu acho. Nádia Souza pediu para eu explicar melhor esse fechamento do contrato. Fechamento do contrato, Nádia, é o seguinte. Quando a gente vende a opção, a gente tem algumas obrigações. Quem vende uma call tem uma obrigação de entregar as ações caso o mercado, o preço do ativo ultrapasse o valor da call. Quem vende uma put fica obrigado a comprar o papel no valor do strike caso o papel caia abaixo do strike da put. Então, quem vende, que é o nosso caso, a gente fica obrigado a fazer algumas coisas. Então, o que é que acontece? Esses contratos estão em abertos no mercado. Eles têm validade para encerrar, mas eles estão em aberto. Então, o que é que acontece? Para eu fechar o contrato e sair dessa obrigação, eu preciso recomprar esses contratos e zerar minha posição. Então, vamos dar um exemplo hipotético. Digamos que você tem a ação da Petrobras, vendeu a put, a ação está hoje em R$ 20, você vendeu a put lá no R$ 13. Você está obrigado a comprar no R$ 13. Já bateu R$ 0,05 há muito tempo, você não recomprou. E aí, no final de semana, que precede o exercício, estoura uma plataforma, sei lá, e as ações da Petrobras despencam lá para baixo. Ou então, por exemplo, na questão da barragem lá do Brumadinho, que aconteceu numa véspera de feriado e caiu cerca de 20% da ação. Então, o ideal é sempre a gente recomprar esses contratos para zerar a posição e vender na série seguinte, que isso justamente é o que define a rolagem. Você recomprar os contratos que você está vendido e vender novos contratos para a série seguinte. Isso aí, inclusive, é a denominação da rolagem. Teve um colega também aqui, Fran, que perguntou, como eu falei, em relação ao percentual de dobrar o capital. Veja, o que a gente prega é uma carteira de boa rentabilidade. Então, alguns ativos vão render mais, as opções, às vezes, a gente consegue premiações muito maiores, 5%, 10% às vezes ao mês, mas a renda fixa menos. Então, o equilíbrio da carteira como um todo, gerando 2% ao mês, você dobra o patrimônio da sua carteira a cada 3 anos. É essa a ideia. Porque se vocês pensarem bem, vamos colocar assim, usando a estratégia que a gente utiliza, enriquecer faz bem a saúde, o turbine, etc., a gente consegue aí, vamos supor, só na venda coberta, estou falando aqui de venda coberta, a gente consegue, em 40% das vezes, de ganhar a call e a put, porque vai estar em congestão, em 30% das vezes, a gente ganha ou a call ou a put. Então, na verdade, a gente vai fazer uma média maior do que 2,5 a 3, porque 2,5 a 3, a gente ganha em uma das pontas. Então, quando junta isso tudo ao longo do tempo, e aí vai, a parte da carteira que tem ações vai dar um rendimento grande, mas a parte da renda fixa de fundo imobiliário vão dar um rendimento para baixo. Então, quando faz a média, vai puxar ali para os 2, 2,5 ao mês em média, porque as ações vão ser puxadas para baixo, e aí a gente consegue isso sobre a carteira. Essa aqui é a ideia, tá? Mas assim, lembrando que as ações, às vezes você consegue 4, 5, quando você ganha a call e a put, você ganha 4, 5, mas aí no outro mês você ganha 2, 2,5, então vai puxando a média aí para baixo, tá? Com relação ao colega aqui, deixa eu só responder aqui para o Joe, porque a pergunta dele é bem objetiva, estou vendido na BRDT com uma call de strike 21,11. Essa call dele é a BRDT F21, ele está vendido para a Júnior. A ação hoje está em 21,22,96. Na verdade, Joe, ela está 21,98 agora, tá? Mas de qualquer forma, o teu raciocínio é correto. O que aconteceu? O strike foi ultrapassado. Qual é a leitura? Então, a leitura que você faz é, olha, vamos pensar aqui, né? Primeiro, primeiro, não é a quinta-feira que antecede o vencimento. Então, beleza. Segunda leitura, o strike da opção foi ultrapassado? Então, foi. Se ele foi, a estratégia manda fazer a rolagem. E aí, a questão é se você vai rolar a custo zero ou se você vai rolar a Lafranque, como a gente fala. Ó, se você fosse comprar esse prêmio, aqui, vou te falar. Se você fosse comprar esse prêmio hoje, a BRDT F21, BRDT F21, deixa eu ver quanto é que está o prêmio dela aqui para te passar. Tá. O teórico dela aqui, ela está... Ah, são 21,11, 90 centavos. Deixa eu ver aqui. Ela está com a liquidez baixa, tá? BRDT F21. É isso. Porque o strike é 21,11. Deixa eu só colocar aqui, rapidinho. Aí, eu já te respondo aqui, enquanto... Posso responder um enquanto você vê, Frank? Deixa eu só ver aqui, Rafael, para não... BRDT F21, tá? Ela está hoje. Tu pagarias nela em torno de 80... Vai, uns 80 centavos, por aí. Talvez um pouquinho a mais. Porque ela está com a liquidez baixa. Vamos colocar algo em torno de um real. Então, você compraria ela por um real, agora, e venderia uma para julho, que te desse esse mesmo prêmio que você pagou para vender essa opção. Quando você faz isso, você faz a rolagem a custo zero. Então, nessa situação, você, na verdade, não ganharia call, talvez, ou ganharia pouco, porque lembra que você já recebeu lá atrás quando vendeu. Mas, certamente, você deve ganhar put. se você tiver vendido em put, porque se a ação subiu, ultrapassou o strike da call, grande chance da put já está virando pó. Então, qual é a leitura que você tem que fazer? O seu preço de exercício foi ultrapassado. Essa opção, ela não é mais OTM. E aí, você começa a entrar um pouco, assim, em desvantagem no mercado, porque você fica numa estratégia direcional agora. Quer dizer, qualquer subida da ação, o prêmio da opção vai subir, né? Com uma velocidade parecida. Então, é mais vantajoso você comprar essa opção de volta, ou seja, se livrar dela, e vender outra para julho, que te deu o mesmo prêmio, usando aqui a rolagem a custo zero, dando exemplo, que te deu o mesmo prêmio do que você pagou por ela. Aí, você faz uma rolagem a custo zero e vai ficar esse mês, digamos assim, muito provavelmente com o ganho da put. Ou seja, você vai estar na ponta da put do ganho, tá? Ok? Só um comentário. Diogo, não é isso? Diogo. J-O-D. Ô, Diogo, meu parceiro. Então, Diogo, veja só. Essa estratégia... Oi, Diogo? Diogo. Ah, tá. Beleza. Bom, veja bem. A ideia, cara, é o seguinte. A gente viu que em alguns cenários as opções com a volatilidade muito mais alta, os strikes eram batidos com mais facilidade. E aqui em Aracaju, a gente batizou a estratégia do Frank carinhosamente de estratégia à la Frank, né? Que é a base de saída de todas as operações que a gente faz aqui para a venda coberta de opções. Em algum momento, a gente começou a adaptar aqui em Aracaju, eu, o Bruno, o Campelo e o Laurence, outros dois colegas médicos, a gente optou por fazer essa rolagem que a gente batizou de a la Frank modificada, que são alguns critérios de modificação da rolagem para você conseguir adaptar melhor essa estratégia ao que você se sente mais confortável. Então, por exemplo, talvez essa sua opção continue ITM, mas você, ao invés de pagar para rolar, você consegue jogar isso para o mês que vem e, de repente, o mercado corrige e ela volta a ficar o ITM. Então, você ganha tempo em relação a isso. E lembrando que essa estratégia, você vai ganhando a put praticamente todos os meses, porque você vai jogando a call e a put para cima e o papel pode ultrapassar as duas pontas, mas é uma das pontas que você sempre vai ganhar. Essa estratégia é uma das várias que a gente explica no curso que a gente batizou, o nosso filho mais querido aqui de Aracaju, chama Turbine e Seus Ganhos Operando Opções. Que é um curso, inclusive, que a gente vai dar online, né, Frank? Vai ter uma turma online agora para o pessoal aí de fora do estado no primeiro final de semana, sexto e sábado de junho. E a gente vai estar ensinando essa estratégia. 5 e 6 de junho, né? 5 e 6 de junho. Perfeito, exatamente. É uma sexta-noite e um sábado pela manhã, enfim. E a ideia é explicar essa e outras operações em detalhes para vocês conseguirem fazer essas olhagens de forma mais efetiva, tá? Então, quem estiver interessado, só mandar um direto para mim. Acho que tem pouquíssimas vagas aí. Quem quiser. É, acho que tem umas duas ou três, talvez. Mas é isso. Quem estiver interessado em aprender essas estratégias aí mas de forma bem prática e, enfim, ficar craque nisso, tem o turbínio aí para vocês alapidar as estratégias. Rafael, tem o valor mínimo para iniciar com a estratégia ou isso não existe? Não, isso não existe. As opções, inclusive, servem justamente para... Eu brinco que é para democratizar o mercado. Você consegue operar com opções com centavos e tem estratégias, inclusive, que a gente nem utiliza o papel em si. A gente brinca, às vezes, eu e o Frank dizendo que as ações acabam sendo o mal necessário para operar opções, mas quando você começa a... Eu acredito que a pergunta seja assim, quantas ações tem que ter para operar opções em cima? Então, o mínimo são cem, né? Essa é a questão da pergunta. É, teoricamente, com uma ação você poderia fazer a opção, mas normalmente a gente compra em lotes de cem. Normalmente a gente compra em lotes de cem. Aqui tem uma pergunta novamente aqui da Priscila, com relação a fazer... Priscila, aquilo que a gente falou, né? Por exemplo, você olha hoje e aí você vai para as perguntas. Primeira, hoje é a quinta que antecede o vencimento? Não. Então, por esse critério, você não rola. O meu strike foi ultrapassado, como o do Joe, por exemplo, que a gente usou? Se a resposta for sim, você faz isso que a gente orientou, né? Que a gente falou aqui. Você compra essa opção, compra essa opção, e aí você pega essa opção e vende outra para julho, exatamente no valor que você pagou. E aí você faz uma rolagem a custo zero, tá? Então, isso se aconteceu. Se a resposta for não, aí você vai para outra pergunta, que é se a sua opção está virando pó, se o retorno dela está menor do que a renda fixa. Se a pergunta for não para os três, você não faz nada hoje, você vai olhar só na próxima quinta, tá? Esse que é a questão. Aí tem uma pergunta aqui da doutora Melissa. Como quinta-feira que vem é feriado, não posso abrir o home broker, vou ter que rolar na terça, porque quarta eu não posso. Isso me prejudica, pois vou perder o efeito do decaimento pelo tempo? Prejudica? Não, não, não. Não, veja. Não, querida, veja. E ainda tem um detalhe. A aceleração da queda do VE acontece fundamentalmente nos dez últimos pregões, mas fundamentalmente na última semana. Então, vai haver uma aceleração na queda do valor extrínseco das opções. Só que se você deixar também para muito para o final, ela já está virando tão pó que o tempo começa a comer o VE da próxima opção, entendeu? Então, na verdade, fique tranquila, porque uma das vantagens de operar opções é essa flexibilidade de tempo que você tem para fazer as operações. Não consigo fazer na quinta ou na quarta, pode fazer na terça, você pode fazer a qualquer momento, na verdade. Lembre-se sempre, por definição, por tendência, as calls longas, ou melhor, as calls de séries subsequentes, são mais caras do que as calls anteriores. Então, teoricamente, essa rola de séries vai ser positiva. É, e lembra também que essa é uma situação pontual, né? É quinta que vem feriado, mas depois você volta para o seu normal. O importante é que situações pontuais vão ocorrer, mas isso não muda o seu ganho final. Eu acho que isso é o mais importante aí. O Bruno quer saber se a gente opera opções no exterior. Eu opero, Bruno. Rafael, você opera opções no exterior também no mercado americano? Não opero. Aqui quem faz as operações no exterior é o Laurice aqui. o amigo nosso que faz, que é craque em operações lá fora. Mas as estratégias, viu, Bruno, que a gente usa, elas são meio que semelhantes ao que a gente faz aqui. Algumas diferenças mais pontuais, que a liquidez lá é maior. Para as estratégias mais voltadas, costumo usar robôs. As rolajes são semanais também, né? É. Mas, assim, em termos conceituais não muda, tá? Ô, Frank, tem uma aqui do Emanuel, ele perguntando o seguinte. Em um mercado de grande e baixa, como se defender das putas vendidas? Cara, grande pergunta para isso, a grande resposta para isso, viu, Emanuel, não é o erro na estratégia, é o erro no tamanho do lote, certo? Se você tem uma carteira equilibrada, cara, se você não está vendendo put, além do que você pode vender, do que a sua carteira tolera, a sua carteira vai tolerar, sim, grandes quedas, tá? Como a gente teve agora uma das maiores quedas da história da Bolsa Mundial, né? Quem estava alavancado, com alavancagem suja, com alavancagem suja, o que eu falo é o seguinte, você tem mil ações de Petrobras e está vendido em 10 mil put, aí você está pedindo para tomar na cabeça, né? esse tipo de coisa, o mercado vai cobrar um preço caro. Agora, se você tem mil ações, está vendido em mil opções, você tem uma renda fixa te dando lastra, enfim, isso não vai te causar grandes problemas, não. É, e você defende as putas vendidas rolando elas a custo zero, que foi o que aconteceu agora na crise, né? A gente rolava a custo zero, ganhava o prêmio das calls, e depois até inverteu, o mercado entrou numa alta forte, aí agora a gente está meio que cruzou para cima agora. Mas você defende dessa forma, tá? Tem outras formas de defender, tá bom, Bruno? Eu vou te mostrar. Sim, sim, sim. O Bruno não, né? O Emmanuel. É o Manuel. Tem algumas estruturas, Emmanuel, que a gente tem. Se você já está vendido na put, você rola ela a custo zero e, claro, controla o tamanho do seu lote, né? Para você não ter a sua margem estourada, tá? Existe também, viu, Emmanuel? Tá, rapidinho, Frank. Existem algumas questões, viu, Emmanuel? Algumas estruturas que a gente chama de RED, ou seja, de proteção ou seguro, que a gente pode fazer como forma também de proteção da carteira, tá? A gente pode comprar put, pode comprar put de BOVA11, por exemplo, do índice, para equilibrar a carteira. Enfim, tem algumas outras estratégias para você poder proteger um pouco mais. mas como aqui é uma coisa muito pontual, eu diria que se você respeitar o tamanho do lote que você pode vender, isso não vai te causar grandes problemas, não. Tá. Manda outra aí, Frank. Tem uma pergunta aqui da Priscila novamente, a Priscila participando bastante. Devo vender opções com todo o meu valor em ações? Olha, dever não deve, mas seria uma grande perda de oportunidade se você deixasse de fazer isso, porque lembra que as opções, elas são mecanismos de proteção para as suas ações, para a sua carteira, né? Então, a pergunta que você tem que se fazer é, eu devo proteger todas as minhas ações ou não, né? E aí, você não é obrigada, tá? Ninguém aqui é obrigado a nada, tá? Você pode ter ação e não vender opção, é uma escolha sua, né? A questão é, por que não fazer isso? Já que tem uma série de vantagens, proteção, traz dinheiro extra para a carteira, reduz o preço médio dos ativos, coisa que a gente já discutiu em outras lives e tem lá muito bem na estratégia. Então, a pergunta é essa, né? Dever, não. Você não deve, mas seria uma grande perda de oportunidade se não fizesse isso, né? Se não fizesse. Frank, vou dar uma dica para a Priscila aí de graça. Vou dar uma sugestão que eu tenho dado para algumas pessoas que fazem mentoria com a gente aqui, opções. Dependendo, eu não conheço a Priscila, mas assim, dependendo do perfil do aluno, do mentorando, a gente tem escolhido fazer o seguinte, Frank, uma dica aí. Eu não tenho vendido o total de calls e o total de puts, tá? Aí fala a favor do lote aí que o Emmanuel perguntou. Então, um exemplo aqui. Digamos que você tenha, sei lá, 10 mil ações de alguma empresa X aí. Então, eu estou vendendo 8 mil calls e 8 mil puts e deixando 20% disso para ajudar em uma possível rolagem. Digamos que a call consiga ultrapassar o valor do meu strike. tá? Então, sei lá, bateu o strike. Eu vou comprar 8 mil de volta do contrato e posso vender 10 mil. Então, isso eu consigo puxar a minha call lá de baixo para um strike mais superior, para me defender um pouco mais. Então, em algumas prateiras a gente tem feito assim. A gente tem feito isso aqui do nosso lado, como a gente tem feito. A gente tem feito diferente. A gente vende tudo. Então, você tem 10 mil ações, a gente vende 10 mil calls e 10 mil puts. Beleza. Certo. Aí, a call estoura. Aí, o que a gente faz? Lembra, não sei aí com você, mas assim, lembra que a gente pega o seguinte. Bom, eu ganhei a put, certo? Então, eu rolo a put ganhando. Aí, eu pego o dinheiro da put e compro mais ações para mim. E, se tiver algum aporte, tiver entrado alguma coisa de fundo imobiliário, também eu compro mais ações. E aí, quando eu vou rolar a call, eu rolo o número maior. Entendeu? É uma outra maneira de pensar que a gente tem feito e tem dado muito certo também para fazer isso. Essa estratégia, Frank, ela é excepcional, inclusive, principalmente no mercado de baixa. Veja, pessoal. Exatamente. Então, se você tem uma put lá no 10 e a ação está no 5, então, ao invés de você pegar o seu dinheiro e comprar essas puts lá de cima, compra o papel, compra o papel barato e você vai poder vender um número de puts maior e eles que vai trazendo mais para baixo. essa dica aí. Para baixo, essa dica é top. A gente acaba fazendo o seguinte, acaba melhorando o strike da put ou da call, mas aumentando o tamanho da carteira, que é o que a gente quer também. Então, isso aí tem ajudado bastante. Tem uma pergunta aqui, quando vocês operam uma vez por semana, é uma estratégia ou apenas um modo de operar? É a pergunta do Mário. Mário, o que a gente o que é que a gente defende, eu, Rafael e os demais colegas que são adeptos aí? A gente não pode parar a nossa vida para ficar cuidando do investimento. Então, a gente delimitou as nossas estratégias de forma a te consumir o mínimo de tempo possível. Na verdade, vou até te dizer, não é que a gente opera uma vez por semana, a gente olha o mercado uma vez por semana para decidir se opera ou não. E na grande maioria das vezes, a gente só olha por olhar mesmo e define que não vai fazer nada. E aí, a gente fecha o computador e vai tocar a nossa vida. Essa é que é o nosso modo desoperante, tá? É o quê? A gente tem muitas outras coisas para fazer, nós somos médicos, a gente tem família, tem outros negócios em desenvolvimento, então não dá para a gente parar para isso. Por isso, a gente encurtou isso, a estratégia, ela é moldada para que você só precise olhar o mercado uma vez por semana e aí você decide se faz alguma coisa ou não. Na maioria das vezes você não vai fazer nada, vai só olhar mesmo e constatar que não tem que fazer nada e aí volta para o seu dia a dia, que é o que importa, tá bom? O Frank, meu chará aqui, o Rafael, está perguntando o seguinte, qual a diferença dos dois métodos? Então, a gente tem duas estratégias aqui, tem o Enriquecer e o Turbine, elas não têm diferenças não, elas se complementam na verdade, entendeu, Rafa? A ideia é que lá no curso do Turbine a gente deixa bem claro isso, todas as nossas estratégias de venda de opção começam a La Frank, elas começam a La Frank e a gente tenta sempre voltar para o La Frank, mas a modificação do Turbine, ela surge como uma carta na manga importante nesses cenários onde a volatilidade é mais alta, você não está pagando para rolar toda hora, então são estratégias que elas se complementam, entendeu? Então, quem fez o curso do Enriquecer para fazer o Turbine depois, cara, é uma mão na roda, assim, realmente é o avançado do Enriquecer. É, uma coisa que eu falo lá no vídeo sobre isso, é muito importante você ter em mente o seguinte, a gente tem três coisas que a gente dá para o mercado, digamos assim, no cenário quando o mercado vem contra a gente, tem três coisas que a gente pode dar, o dinheiro quando paga para rolar, o tempo quando a gente joga para o mês seguinte e o lastro quando a gente diminui o lastro, é você escolher qual dos três você quer dar para o mercado, é simples. Então, se você fizer a Lafranque clássica, em tese a gente dá dinheiro, a gente devolve uma parte do ganho quando paga para rolar. Se fizer a Lafranque modificada, você vai ter que dar tempo e lastro, não tem jeito, uma das coisas vai ter que sair. Então, o que a gente faz? E ao longo do tempo, o seu resultado final, isso é muito importante vocês saberem, ele não muda, porque você vai estar dando mais tempo em troca de menos dinheiro, mas você vai ficar mais com uma opção para julho, talvez até agosto, ou você vai ter que abrir mão do lastro, o que vai te obrigar algumas outras vezes a não ganhar tanto aquela opção, ficar rolando ela custo zero. Então, o teu resultado final ao longo de anos de operação não vai mudar, mas o que muda é o efeito psicológico de curto prazo, que é você não desembolsar dinheiro para rolar. E isso é muito bom, porque em período de crise, você consegue fazer caixa para comprar a ação a preço barato, ao invés de ficar pagando uma rolagem, tá? É apenas isso, tá bom? Malone, Malone, que fez a pergunta, né? Isso, isso. Tem uma pergunta aqui bem objetiva, né? É do Malone. Via varejo, um strike a R$11,00, rolar ou não rolar? Malone, primeiro, isso é uma call ou é uma put? Porque se for uma call, em tese, teria que rolar. Porque a ação está R$12,61, quer dizer, o strike foi ultrapassado já. Se for uma call, teria que rolar. Se for uma put, não, eu imagino. Aí, dependendo do strike da sua put, tá? Precisa ver se... Tem uma questão disso aí, sabe, Frank? É o seguinte, a gente sempre costuma, o cérebro da gente costuma sempre sabotar a gente na questão negativa, do medo, tá? Então, a gente sempre pensa do lado negativo. Então, sempre a gente tem medo de onde a gente pode sofrer. A gente tem medo do sofrimento. Então, por exemplo, isso é um sentimento de auto-preservação que a gente tem. Então, geralmente, a galera pergunta o seguinte, rapaz, eu estou com medo dessa minha call de VVAR, por exemplo, que nem o Malone perguntou, que está no R$11. Cara, veja, para essa sua call estar no R$11 e estar te dando calor, a sua put está tranquila e provavelmente você pode ter ganho até dois, três prêmios nela no mesmo exercício. A gente sempre tenta mentalizar o que causa sofrimento. A gente tenta evitar isso, mas isso é o que mais tira nosso sono. Então, o que você pode fazer, Malone, na verdade, é aquela história que a gente conversa com você lá. pode rolar essa call a custo zero e vai ganhando a put todos os meses, cara. Você pode, por exemplo, eu não quero ganhar nada, mas eu quero ficar mais confortável. Pode pegar o prêmio da put e ajudar a subir mais a call. Então, tem várias possibilidades para você fazer a sua operação. E aí, retomando só o racional que o Frank falou no início, não tem nada, galera, não é assim uma coisa, não é uma excomunhão, não é um negócio completamente demoníaco com o pecado de ser exercido, não. Se em algum momento isso acontecer, beleza, você ganhou dinheiro do mesmo jeito, vai pagar imposto, ok, tudo bem, mas de qualquer forma, a gente evita isso, porque a gente quer manter as ações, a gente quer manter a vaca no pássaro, como a gente brinca, né, Frank? Mas, cara, se acontecer de ser exercido, pega o teu preço médio lá e vai estar lá em, sei lá, quanto é que vai estar o preço médio de via varejo, vai ficar lá em 5 reais, cara. Então, de qualquer forma, ganhou grana, entendeu? Então, relaxa com isso. Bom, pessoal, a gente já está se aproximando do final, né, é uma hora de live, o Instagram vai derrubar. Rafael, obrigado aí pela sua presença, respondemos bastante perguntas, quem quiser pode mandar lá no direct, eu do Rafael, a gente vai ter o maior prazer, é, o maior prazer de estar respondendo para vocês. Semana que vem estaremos aqui de novo, nesse mesmo horário, então já marquei na agenda de vocês. E, Rafael, fala um pouco para nós aí do Turbine, que vai ter dia 5 e 6 de junho, junho, se ainda tem vaga, quem quiser se inscrever para entrar em contato com você ou comigo aí para passar o link e, principalmente, o que esperar do curso aí, que já é um curso de sucesso em todo o Brasil. Galera, tudo bem. Vejam, essa estratégia a gente criou aqui em Aracaju, compilando todos os estudos que a gente já fez e cursos que a gente já fez, a gente montou essa estratégia baseada no que a gente faz nas nossas próprias carteiras, tá? Então, é tudo muito prático, direto, sem enrolação, a forma de, algo que funcione no mercado, estratégias que a gente, como eu disse, faz na nossa carteira. Então, é um curso que a gente tem um carinho enorme. Aqui em Aracaju, esse curso é um sucesso muito grande, a gente já teve duas turmas, todas duas sempre lotadas, aí temos aí vários alunos aí do curso, aqui na live. Então, assim, a gente é muito vaidoso de falar nesse curso. O que é que o curso contempla? Aquele cara que tem operações e opções, faz a venda coberta como o Frank ensinou, mas quer algo a mais, quer aprender a mexer com travas, quer aprender a sair de alguns problemas modificando as estratégias com rolagem. Então, tudo isso a gente vai ensinar em detalhes no nosso curso, tá? Inclusive, estou vendo aqui alguns alunos que já estão matriculados, nós temos nesse primeiro curso, ele vai ser online, ao vivo, nessas datas que o Frank falou, no dia 5, que é uma sexta-feira à noite, e no sábado, no dia 6, vai ser ao vivo, online, e a gente vai estar lá disponível para tirar todas as livros com vocês. No pós-curso, a gente tem sempre uma disponibilidade muito grande para discutir essas estratégias com vocês pelos grupos de WhatsApp, pelas redes sociais, e a gente tem algumas mentorias também que a gente oferece para alguns alunos depois, para durante algum tempo a gente botar isso no eixo. Então, assim, eu sou suspeito para dizer, meu Frank, que é uma estratégia que eu tenho muito carinho pelo Turbine. Mandar um abraço para o Bruno e para o Lauro, esses que são meus parceiros de curso, meus outros colegas médicos aí. E, cara, me segue lá no Instagram. Ah, ainda tem três vagas, a gente tem três vagas, chequei agora aqui. São três vagas ainda para inscrição. Só falar com a gente, ou comigo, ou com o Frank no privado, que a gente tem o link para a inscrição de vocês, tá? Espero vocês lá. A Iris colocou aqui, Rafa, seja direto, o curso é para quem quer ficar rico. A Iris é a nossa garota propaganda, cara. Tem um vídeo que a gente pediu para ela gravar, que ela começa dizendo o seguinte, esse vídeo, inclusive, está no link que a gente manda para a inscrição. Eles falam o seguinte, rapaz, seja direto, se você quiser ficar rico, esse é o curso. É, pessoal, é muito importante aí essa continuação, a gente, eu costumo falar muito para vocês no curso que o curso Enriquecer faz bem a saúde, a estratégia Enriquecer faz bem a saúde, mesmo quem não fez o curso, mas leu o livro, acompanha a gente no YouTube, sabe que a gente segue uma estratégia, tá? E essa estratégia, ela não termina na venda coberta, né? A venda coberta ela é o começo de uma outra, de um outro mundo que vocês podem ter acesso aqui no Brasil e lá no exterior também, né? Falando muito disso, né? Que a gente pode fazer exatamente as mesmas estratégias lá, né? O que que acontece? Você pode muito bem ter, dar essa continuidade aí no seu aprendizado e ir além e ir avaliando e tal e evoluindo, né? Dentro desse mundo. Muito importante aí ter essa, essa percepção de continuidade. Muito bom. E o Turbine aí é muito bom, tá? Eu vou pegar só o gancho para encerrar a minha participação aqui. E o Efraim, eu acho que ele até ele é aluno, ele vai estar lá no curso. Eu tenho dúvidas, agora eu tô na dúvida se ele tá na lista ou não lá do curso da gente. Como é que funcionou a estratégia do Turbine nesses meses de, nesses meses de queda importante? Cara, funcionou perfeitamente. A nossa estratégia de rolagem, de modificação da rolagem da estratégia do Frank foi perfeita. O Frank utilizou com maestria aí. Eu lembro que eu tava viajando, tava fazendo uma prova de triato na Argentina. O Frank me ligava pra gente ajustar uns parâmetros e tal. Cara, funcionou perfeito. A gente conseguiu rolar put do 29 da Petrobras. Com a Petrobras lá no 12, a gente conseguiu fazer rolagem. A custo zero praticamente. Quem tava com a carteira bem alinhada comprou barato, fez rolagens boas. Então, cara, funcionou perfeitamente. Show de bola. Muito bom, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês. Vamos em frente. Até a próxima semana. Se quinta for feriado, vamos tentar fazer na quarta, viu, Rafael? Tranquilo. Eu vou só andar direitinho e a gente avisa lá. Tá bom? Um grande abraço. Beleza, galera. Um ótimo dia pra todos vocês. Um abração aí. Boa tarde. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.